A distância percorrida todo dia é coisa de atleta, 25 quilômetros. E nesse caminho cumprido, também é grande a quantidade de materiais recolhidos. Por dia, são 2.800 toneladas. Boa parte desses resíduos saem das nossas casas, cerca de 1.900 toneladas. E justamente para ajudar a pensar essa relação entre lixo e reaproveitamento, foi criada a exposição Gari Fashion SLU. Ela tem esse objetivo de chamar atenção para o funcionário, para a pessoa do Gari, para dizer que é possível fazer coisa bacana, legal, cult, interessante, com materiais que são descartados. Estudantes de moda e duas estilistas prepararam 30 roupas para incentivar o debate sobre moda e sustentabilidade. E assim como as peças, o que vai para o lixo também pode transmitir muita informação. Logo ao lado, as fotos produzidas durante o carnaval mostram um olhar delicado sobre a rotina nas ruas. Aqui na exposição, dá para conhecer um pouco da rotina dos mais de 4.200 Garis que trabalham em Belo Horizonte. O tradicional laranja do uniforme ganhou um ar mais moderno. E os materiais recolhidos nas ruas, uma função surpreendente. Quem jogou fora um antigo caderno com lições de matemática nem imagina que as páginas recheadas de números virariam um vestido com o caimento perfeito. Essa obra de arte, preparada com aviamentos tão simples, chamou a atenção da Jordana. Eu até brinquei e falei que eu vou tirar a foto dele para mostrar para o meu namorado e falar, meu vestido de noiva vai ser assim. De longe não parece, você não dá nada. Tipo assim, falando que é coisa de lixo ou alguma coisa do tipo. Ou desgaste, né? Mas quando você chega perto, você fala, bacana! As garrafas PET e restos de tecido de sombrinhas são outras surpresas que é possível encontrar olhando bem de perto para cada vestido. Este modelo marrom foi produzido a partir de coadores de café. Aliás, tentar adivinhar quais materiais compõem os trabalhos é a brincadeira preferida dos visitantes. Estou aqui com uma amiga minha, a gente estava até tentando adivinhar, tipo, olhando cada arte e tentando ver de que era feito. Aí depois a gente olhava ali embaixo, né, que tem a descrição. Algumas me surpreenderam, mas eu vi que são bem materiais, assim, que você pode achar, né, no lixo ou que faz parte do, às vezes, do uniforme ali que é feita a roupa do gari. Eu estou achando bem...